Na casa que meu bem mora, ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome dentro de um coração Expresso em meus sentimentos, há quem passa por ali Vai saber que já tem dono o amor que mora ali É um anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo abenço Trinta e cinco de cintura, cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata Ai, entrou no meu peito, feito um passarinho, fez o seu ninho Não tem mais jeito Quem me vê assim sorridente, não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri, outro chora de dor No mundo há gente feliz, mas noventa por cento sofre por amor Solta a voz, vai Ai, 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 ai Noventa por cento sofre por amor Morena, eu sinto o ciúme do teu perfume, do teu calor Tu és divina e graciosa, morena e cheirosa, meu grande amor Das flores da minha vida, tu fostes a preferida Eu quero viver ao teu lado e ser amado por ti, querida Na luz do teu meigo olhar, eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o seu beijo ardente nos lábios quentes a prometer Pertinho do coração, apertar a sua mão E assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa união Morena Estou apaixonado por teus encantos Eu sonho acordado Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim